Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Alguns dias atrás uma treta rolou nas redes sociais e foi uma treta bem bizarra que pra mim gera até casos de polícia, investigação e cadeia pela proporção e pelos absurdos que foram ditos pelas pessoas que não concordaram aqui com esse youtuber em questão. A gente tá falando, pessoal, do Rodrigo Baltar. Ele é um youtuber brasileiro que fala sobre futebol, tecnologia, games, enfim. No que ele tiver afim de falar, ele fala no canal dele. Recentemente ele foi no Twitter pra poder falar sobre GTARP. E aí não só ele falou sobre o GTARP, mas ele falou também sobre o público do GTARP. Chamou ele de acéfalos, falou que isso daqui era uma grande porcaria, um verdadeiro esgoto a céu aberto. E é claro, não deu outra. O pessoal do GTARP ficou puto, o pessoal do GTARP ficou revoltado, foi pra cima dele. Mas como eu disse, cara, a treta saiu de proporção. O caso se perdeu e, meu, começaram a fazer ameaças à vida dele, ameaças à família dele. É realmente um nível bizarro e preocupante das coisas que foram ditas aqui. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora o White, a gente quer passar pra vocês esses detalhes dessa treta bizarra, absurda e sem qualquer nível de discernimento e moderação que tá acontecendo aqui contra o Rodrigo Baltar. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro site da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. É impressionante como a internet chegou num nível absurdo de repercussão quando alguém faz uma crítica a alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de GTRP, eu acho legal o conceito, acho que a Rockstar ali tem um produto bem legal que poderia estar utilizando até ela mesmo, porque ela comprou a empresa. Mas tem pessoas que não gostam desse conteúdo, tem pessoas que não gostam dos streamers que fazem esse tipo de conteúdo, tem gente que acha que o público que assiste isso podia estar fazendo alguma coisa melhor. Só que quando alguém vai e fala isso, mesmo que você não concorde, você não pode simplesmente começar a vazar dados dessa pessoa, você não pode começar a ameaçar a família dessa pessoa, não precisa começar a colocar crianças da família dessa pessoa em jogo, sabe? Tipo, é um negócio absurdo que chegou. Isso daqui se transformou em uma tereta bizonha e as proporções ficaram, assim, totalmente fora da casinha. Ficou realmente um caso bizarro. Então olha só, pessoal, como eu disse, a gente tem o Rodrigo Baltar, que é um youtuber brasileiro. No último dia 4 de julho, ele foi no Twitter e fez a seguinte postagem. Ontem eu caí na esgotosfera do GTARP na Twitch e não acreditei no que vê. Os caras criaram uma favela virtual onde eles são bandidos e estavam no meio de um tribunal do tráfico, julgando dois personagens. Um foi queimado vivo nos pneus, 14 mil acéfalos estavam assistindo. E aí a gente tem um print da live do Rodrigo Baltar, justamente reagindo a essa live aqui do Luqueta mais 18, que eles estão aqui num servidor de GTARP e, como ele disse, estava rolando o tribunal do tráfico e os caras queimando o cara ao vivo com quase 15 mil pessoas assistindo. Para você que não sabe, mas eu acredito que você conhece, GTARP é um mod de GTA V em que podem ser criados servidores com regras diferentes, com modificações diferentes, com mapas únicos e o GTARP cresceu muito. E é claro, se tratando do Brasil, a gente tem servidores brasileiros, tem servidores de GTA São Paulo, Rio e tem as facções criminosas, tem traficantes, tem polícia militar, enfim. Então já é esperado que a gente tenha esse tipo de sistema aqui, já é esperado que a gente tenha esse tipo de roleplay aqui rolando no Brasil. Mas o que chamou a atenção mesmo do Rodrigo Baltar aqui foi o fato de que eles estão ali fazendo um tribunal do tráfico, queimando pessoas vivas. Claro, são personagens digitais, mas estão queimando jogadores ali vivos e são 14 mil pessoas assistindo. Então eu não preciso nem dizer que essa crítica que ele fez aqui, esse comentário que ele soltou aqui, irritou muita gente mesmo. Por exemplo, uma criadora de conteúdo grande, que é a Caju, você falou que ela é famosa por outras coisas, né White? Essa Caju aqui, ela já é conhecida no meio. Acho que ela era ex do BRTT, né? Uma coisa assim. Então, a Caju respondeu esse post aqui do Rodrigo Baltar e soltou uma lapada, né? Ela falou, pô meu consagrado, graças a Deus a RP vem de roleplay, isso tudo é atuação. Imagina quantos miocéfalos assistiram a mesma cena em Tropa de Elite e não vieram lacrar no Twitter, né? As pessoas sabem diferenciar entretenimento da vida real. E aí começou um monte de treta, né? Diversas pessoas falando sobre isso, diversas pessoas comentando, retuitando e justamente não concordando com o Rodrigo Baltar, justamente trazendo mesmo posicionamento da Caju. Não, isso tudo é atuação, isso tudo é roleplay. Beleza, estão queimando um cara ali no pneu vivo, mas é tudo brincadeira, é tudo entretenimento. E aí a gente já tem um debate próprio, né? Isso daqui pra mim é um debate próprio, que é justamente a questão. Beleza, os caras estão no GTRP, os caras estão ali queimando os caras vivos, tá rolando no tribunal do tráfico. É tudo atuação, é tudo entretenimento, é tudo streamer. Ninguém tá sendo machucado de verdade, certo? Mas aí tem aquela coisa, não existem certas coisas que são desgostosas? Não existem certas coisas que cruzam uma barreira do aceitável? Por exemplo, GTRP. É pra ser roleplay, é pra ser atuação, é pra ser o pessoal jogando fingindo que é a vida real, né? Ninguém tem nick, todo mundo tem um nome real ali dentro. Ninguém ali fala que loguei, gente, vou logar e vou entrar no Discord. Eles falam que existem, que vão trabalhar, que vão fazer as coisas. Enfim, é pra ser uma vida virtual própria deles, certo? Nesse GTRP, pode fazer, por exemplo, roleplay de estupro? Eu acho que tem regras, não pode ser de coisa, né? Não pode ser racista, essas coisas eu acho que mais graves eles não deixam, né? Exato, eu acho que, se eu não me engano, dentro desse servidor de RPG, você não pode, por exemplo, ser racista, você não pode fazer roleplay de estupro, você não pode fazer um roleplay de um atentado terrorista, né? Você não pode fazer um roleplay de sequestro de crianças, roleplay de tortura. Eu não sei, eu não conheço muito a fundo esse nível. Mas eu acredito que existem regras nesses servidores, eu acredito que existem delimitações do que você pode ou não fazer, entende? Existem certas coisas que nem eles aceitam em questão de roleplay. E aí o que a gente tá vendo aqui é uma execução pública de criminosos em um pneu, que isso daqui é justamente recriar crimes idiomas que acontecem atualmente, infelizmente, no Brasil, né? Porque realmente existe muito morro aí, muita favela dominada pelo tráfico, e que realmente os caras vão lá e queimam inocentes, queimam X9, queimam policial, tudo num pneu. E todo mundo fica ali, ó, batendo palmas, achando lindo, maravilhoso, é, queima o cara mesmo. E o cara morrendo queimado, é um absurdo, isso é um absurdo. Então, é a arte imitando a vida. Só que isso daqui nem é arte, né, gente? Isso daqui é um crime hediondo. Então, o primeiro debate, pra mim, fica aqui. Quando que a gente tem uma linha a não ser cruzada? Entendeu? Quando que o conteúdo do roleplay não deve acontecer? É, a gente até já debateu bastante sobre isso, né, sobre RP, sobre jogos violentos, se isso influencia ou não pessoas a fazer isso na vida real. E eu sempre vou seguir na mesma linha de raciocínio que é, eu acho que não. Se a pessoa não tiver uma predisposição, se ela já não tiver alguma doença realmente mental e que traga pra ela no futuro a vontade de cometer alguma coisa, algum crime pesado, eu acho que não é o videogame que vai fazer isso, né? Quantas vezes a gente já viu gente falando que, ah, o moleque jogava COD e por isso que ele invadiu a escola e não tem nada a ver, né? E eu acho que o cara que tá jogando, tá fazendo roleplay ou assistindo isso, ele não vai ser influenciado na vida real. Então, eu sempre sigo nessa linha de raciocínio. Mas é lógico que tem algumas coisas que, como a gente falou aqui, podem ser proibidas nesses servidores e tem coisas até que jogos não fazem, né? Por exemplo, matar criança. Dificilmente a gente vê um jogo onde você mata crianças, né? Assassina crianças. São coisas que eles evitam. A maioria nem tem criança no jogo, né? A maioria nem tem criança. Eles evitam. Então, assim, eu sempre vou seguir essa linha de raciocínio. Se você tá fazendo um RP ali, se você tá fazendo uma coisa num jogo, é pixel, e eu acho que não vai influenciar, eu não vejo problema, tá ligado? E aí, pra mim, vem um outro debate, que é justamente o fato de que tem o quê? 14 mil pessoas assistindo esse tipo de conteúdo, né? E aí, você falou da questão de influenciar, né? Que você tá citando aí agora um pouco, né, White? Mas é aquela questão, cara, querendo ou não, isso é um tipo de influência porque as pessoas estão ativamente entrando num personagem, numa brincadeira, gastando o tempo delas pra se divertir, fingindo ser um criminoso e tá atacando fogo no inocente, potencialmente. Ou num X9, ou num whatever. Isso daqui é uma ostentação e é uma glorificação da vida do crime no Brasil. Querendo ou não, é isso mesmo. Isso daqui é uma maneira de enaltecer essa vida do crime brasileira que a gente tá vendo aqui. É, sim. Se você for fazer uma crítica, por exemplo, ao streamer que está confortável em fazer isso para 14 mil pessoas, acho que até é justo, né? Entende? Sim, entendo. E aí isso vira outro debate, porque não só eu acho esse conteúdo que a gente tá vendo aqui no GTRP de mau gosto, não só acho isso daqui um absurdo por si só, porque eu acho realmente nojento, acho que, como eu falei, acho que tem níveis, né? Tipo, ah, roubar carro é uma coisa, atirar no outro personagem é outra. Agora, você ir lá e executar o cara atacando fogo, eu acho que já cruza uma linha. Talvez você não concorde com a minha opinião, talvez você ache que tá de boas ali tacar fogo no cara, porque a gente faz coisa pior no GTR normal. Não me impacta muito, vou ser sincero que não me impacta muito. Sim, sim. Tem coisas que seriam muito piores, digamos assim. Concordo, concordo. O nível de desgosto é diferente para cada um. Eu já acho isso daqui um absurdo, eu já acho isso daqui idiota pra caralho, entendeu? Mas aí vai depender de cada pessoa, entendeu? Mas tirando isso, tem a questão que está elevando a vida do crime. Isso tá influenciando, por exemplo, uma criança a ver como é a vida, ela pode achar isso no máximo, ela pode achar isso da hora. Então isso pra mim também é questionável. Esse bom que ele trouxe aqui, de, ah, tem 14 mil acéfalos assistindo, isso aqui é uma verdade, tem 14 mil pessoas assistindo os caras fazendo isso e achando o máximo, achando super legal, né? Não é uma... O que a gente tá vendo aqui, gente, por exemplo, a Caju. Eu citei aqui o Twitter da Caju, né? O tweet da Caju. Não, porque os caras viram tropa de elite e não vieram lacrar no Twitter. Mas olha a diferença, Caju. No tropa de elite, é mostrar aquelas cenas do cara morrendo no pneu, da violência, da favela, como uma crítica à sociedade. Aquilo lá foi feito pra mostrar justamente os horrores da vida do crime, os horrores da favela, os horrores da violência que, infelizmente, milhões de brasileiros convivem diariamente. Aquilo lá não é passado como uma coisa linda, como uma coisa da hora, como uma coisa divertida. Aquilo lá é uma crítica social foda. No meme mais direto da palavra, na definição mais direta. Aqui no RP não, aqui no RP é entretenimento, é os caras zoando, é os caras se divertindo. Então eu acho que tem uma diferença óbvia, nítida e clara. E ela é bem fácil de compreender, entendeu? Você pega, por exemplo, um jogo como Call of Duty Modern Warfare 2, aquele de Xbox 60. Lembra da fase No Russian, em que você controla um agente infiltrado da CIA num grupo terrorista russo e invade um aeroporto e mata centenas, quizás milhares de civis inocentes? Aquela missão foi um absurdo, aquela missão deu processo, deu investigação, aquela missão até hoje falam sobre ela, porque você vira um terrorista, você mata pessoas inocentes, você comete um atentado terrorista naquele jogo. Até hoje essa missão é muito falada, só que olha a diferença, ao invés de estar enaltecendo aquilo e mostrando aquilo como uma coisa da hora, foda, você está lutando pela liberdade, aquilo é justamente uma fase que foi criada pra mostrar os horrores dos atentados terroristas, que essas organizações criminosas ou extremistas religiosas fazem pra justamente alcançar os seus objetivos. É o mesmo caso aqui do Tropa de Elite, é uma crítica, é diferente de você simplesmente fazer um jogo em que você faz um monte de atentado terrorista por fazer, tá ligado? Imagina um jogo que você invade uma escola e quanto mais crianças você mata, mais pontos você ganha. O objetivo é ganhar a pontuação máxima e matar todas as crianças. Isso não é uma crítica, isso acaba sendo uma... enaltecendo esse terror, entende o que eu estou querendo falar? Então é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que a maneira como você passa vai mudar tudo, e é por isso que eu concordo até com a perspectiva do Baltar aqui nesse caso, que realmente eu acho um absurdo, o pessoal está... 15 mil pessoas vendo uma coisa nojenta dessas. Eles podiam estar vendo ali o pessoal se divertindo, podiam estar vendo o pessoal ali fazendo um trabalho legal, podiam estar fazendo outro tipo de conteúdo, mas não estão vendo ali realmente o tráfego queimando gente viva. Porra, eu acho de muito mau gosto na minha opinião pessoal, sabe? Sim, não, eu entendo esse ponto. Eu só acho que é complicado a gente juntar tudo no mesmo balaio, porque senão daqui a pouco todas as críticas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ao RP, porque é um streamer com muita gente que está assistindo e etc., a gente poderia fazer também ao GTA normal, sabe? Tipo, lá também você comete crime, você pega o carro e sai atropelando todo mundo. Ah, mas é um negócio bem mais leve, digamos assim, entre aspas, né? Lógico que você está matando um monte de gente, mas não é um fato que acontece, por exemplo, nas favelas do Brasil, onde queimam gente em pneu. Você está atropelando pessoas ali como se fosse um... É um videogame mesmo, é uma diversão e tal. Mas eu acho que é complicado, porque senão todo jogo violento a gente vai entrar nesse mesmo mérito, tá ligado? Mas todo jogo violento ele pode entrar nesse mérito. E o GTA já entrou. GTA V tem uma cena de tortura, uma fase que você tem que torturar um inocente. Então, pois é. Tacar fogo nele, tacar choque nele. Isso foi alvo de críticas. E tem que criticar mesmo. Eu acho que a gente tem que debater sobre essas coisas. Porque como eu falei, tudo tem um nível. Tem um nível do aceitável. Ah, você mete bala no policial ali no GTA. Aquilo todo mundo vê como aceitável porque você está num jogo de um criminoso. Ah, você pode roubar o carro, você pode atropelar. Fica num nível aceitável, porque você é um criminoso. Mas como eu falei, tem jogo de você fazer atentado de invadir colégio e matar criança? Não tem, porque a barreira cruzou a linha do que não é aceitável. E a gente só vai determinar essa linha, White, debatendo. Por isso que eu acho que tem que debater mesmo, tem que criticar. A gente tem que falar sobre isso mesmo, cara. Não tem essa não de, ah, não podemos falar. Temos que falar sim, porra. Pelo menos é que acontece. Não, também acho, também acho. E aí, pessoal, o que acontece? Não está tendo esse debate e o pessoal está indo para cima do Baltar. E como eu falei no começo do vídeo, tomou uma proporção absurda, cara. Estão ameaçando ele, entendeu? Estão vazando informação dele, estão fazendo doxing. Virou coisa criminosa mesmo, é impressionante. O cara criticou esse roleplay de crime e agora o crime está rolando com ele. Saca só. Em sequência de estudo, ele começou a postar alguns prints justamente falando que ele está sendo ameaçado. Olha só, ele postou no último dia 6 de julho. É isso aí que o GTRP de bandidos cria. Parabéns a todos os streamers e influenciadores que ganham dinheiro imbecilizando jovens idiotas. E claro, parabéns a Twitch também por permitir esse tipo de conteúdo. Ele mandou um print do WhatsApp dele, né? E olha só, o cara ali chega no WhatsApp do Baltar e fala Sobre suas falas em relação às pessoas que gostam de TRP, muitas pessoas veem aquilo como uma forma de fugir da rotina do dia a dia, como passatempo e até como trabalho. Dentro do jogo, você pode ser quem você quiser, porém isso não implica em seu caráter. Você publicamente ofendeu muitas pessoas com as suas palavras e essas pessoas me procuraram. Aí o Baltar soltou o quê? Vai dar meia hora de bunda. Eu adorei isso daqui, tá? E aí o cara foi lá e soltou. Ótimo. Aí é contigo, colega. Boa sorte. Vai ganhar um óbito no card sujo de presente. Caralho. Então o cara mandou o cara dar meia hora de bunda e já falou que vai matar ele. Vai ganhar um óbito na sua carteira. Caralho. Escalou muito rápido. De zero a 100, muito rápido. Nossa, de zero a 100, muito rápido, né? E aí o Baltar falou. Já fiz boletinho de ocorrência online. Ele falou, faça mais. Mas somente um é pouco. E olha só. Tentam me pegar há 14 anos. Boa sorte. Ô, louco. Ô, louco. Temos um criminoso procurado há 14 anos aqui com a gente. Esse criminoso procurado, ao invés de estar ali ganhando a vida, né? Num rouba-bando, traficando, ao invés de fazer alguma coisa. Ele tá brigando com o Rodrigo Baltar no WhatsApp, mano. Toma cuidado com o cara do Zap Zap, hein? Procurado há 14 anos. E aí o Rodrigo Baltar mudou mais prints daqui a Gold, cara. Ó, além do óbito, todos os seus dados serão divulgados para toda a comunidade. Segura firme aí, hein? O tanto de hater atrás de você. Mandando carta, atacando sua casa, atacando a casa da sua família. Muito mais fácil gravar um story pedindo desculpas pelas falas. Mas, se você acha que dá conta, então, boa sorte. Vamos te atacar diariamente. Já caiu na mão de um black hat. Black hat é hacker, tá? Ele fala. Pra tudo na vida tem a primeira vez. Eu achei isso incrível, cara. Eu achei isso incrível. Então, quer dizer que é um criminoso procurado há 14 anos, né? Perigosíssimo. Mas ele tá preocupado mesmo em fazer o Rodrigo Baltar fazer um story pedindo desculpa por criticar a GTRP. É isso mesmo? E rolou mesmo, né? Inclusive, a gente vai mostrar pra vocês depois, mas o Baltar, acho que ele teve que deletar algumas postagens, mas a galera realmente vazou os dados dele. Então, olha o nível de escala que teve aqui, né? O cara foi lá e falou sobre isso tudo. E, de fato, vazaram informações pessoais dele, vazaram um monte de coisa. Ele postou nisso, mas teve que deletar. Então, olha o nível que aconteceu isso tudo, cara. É porque, assim, eu já falei sobre esse tipo de ameaças nas redes sociais antes, né? Por exemplo, vira e mexe, sai um jogo porcaria, um jogo ruim, que nem aquele The Last of Us Part 2. Lembra o que fizeram com a Ellie e o que fizeram com o Joel? Foi uma porcaria. É, vazaram um spoiler, né? Mas, o que eu tô falando, depois que o jogo foi lançado, a galera não foi pra cima da atriz da Abby? Sim, é, a gente vai matar você, falar um monte de merda pra ela que não precisava, sim. Então, foram pra cima dela. O que aconteceu com ela foi um absurdo, porque ela é uma atriz, ela só foi paga pra fazer o papel dela, fez o papel dela perfeitamente, mas o pessoal escalou, tirou do virtual e levou pro pessoal e começaram a atacar ela, coitada, ela não tinha nada a ver com isso. E aí eu me lembro, o pessoal falou, não, fizeram ameaças de morte, ameaças violentas à atriz, papapá, mensagens odiosas, e eu me lembro de ter falado sobre isso, eu falei, claro, isso aqui é um absurdo e tal, mas uma coisa é fato, todo mundo que manda esses comentários nas redes sociais, falando, não, vou te pegar, não, vou te matar, nunca daí nada, porque isso daí é Enzo de 14 anos com foto de anime. A maioria das vezes é isso, é. Exatamente, a maioria é tudo Enzo de 14 anos com foto de anime, que não sabe fazer o ó-cucu, que não faz nada da vida, e fala esses absurdos nas redes sociais, né, 99,9% das vezes não vai dar em nada, porque é internet, gente, na internet o pessoal fala bosta e não tá nem aí. Só que nesse caso do Rodrigo Baltar, é o 1% que realmente foram atrás e realmente vira caso de polícia, cara, porque fizeram um doxing com ele, né, algum hacker, algum arrombado, ele realmente foi lá e vazou as informações dele, vazou os números dele, vazou o e-mail dele, vazou tudo dele, e ele começou a receber um monte de ameaças da torta à direita, cara, então assim, bizarra a situação do Rodrigo Baltar que aconteceu aqui, né, realmente pegaram ele pra Cristo. Sim, inclusive é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo, né, porque escalou muito, né, e eu acho que foi uma injustiça danada, porque você pode até não concordar com a opinião do cara sobre o RP, né, inclusive eu e o Lion aqui, né, a gente também discorda de alguns pontos, mas nem por isso que eu vou ficar xingando o cara e dizendo que vou pegar a família dele, que vou divulgar dado de crianças da família dele, sabe, é bizarro, velho. Não, exatamente, uma coisa é debater sobre o GTRP, outra coisa é pegar o cara e fazer doxing com ele, e fazer essas ameaças graves, e ter as informações do cara pra potencialmente fazer alguma coisa, isso é um absurdo, cara, isso daqui é crime, doxing é crime, vazar informações pessoais de uma pessoa é crime, então é bizarro o que tá acontecendo aqui. Olha só, ele compartilhou um e-mail que ele recebeu também, ó, com uma postagem no Twitter dizendo, e as ameaças continuam, olha o nível dos caras, ameaçando o buzar de crianças da minha família, cadê a mamãe caju cabeça quadrada pra falar desses marginais que eles alimentam e fomentam no GTRP? Deve tá tranquilona torrando a grana que ganha dos trouxas. E aí o e-mail que ele recebeu, né, falando, bom dia, na verdade o dia será bom apenas pra mim, tenho premissas objetivas dos meus argumentos persuasivos, serei breve nas minhas exigências, assim como serei breve no que farei caso você não as cumpra. Nos próximos dias você deverá converter uma parte do seu dinheiro em Bitcoin e transferê-lo para minha conta pessoal. Após isso, você desaparecerá das redes sociais por uma semana sem dar explicações, simplesmente desapareça. Caso não o fizer, eu vou buscar o endereço da creche de cada criança da sua família e irei pular no pescocinho infantil de cada um deles. Caralho, olha que nojo, né, cara, olha que absurdo. O outro fala, você nem saberá de nada até eu já estar longe com eles violentando cada parte do corpo. Você vai fazer sua própria desgraça em sua família, sua bichona. Vou entrar na sua casa armado com uma G3 e explodir a cabeça dos seus parentes e a sua também. Aí tá aqui assinado, Blazedeviper666. A gente tá falando de jogo ainda de GTRP? É como eu disse, cara, você tá na internet, tá? Se eu for na internet hoje e falar eu gosto de pastel e postar isso no Twitter, vai vir gente do bueiro pra falar que pastel é um merda. Ah, você come pastel? Então você é nazista, tá? Vai vir gente pra falar esse tipo de... O caso do leite já teve recente aí, né? É, o caso do leite aí do gato calado. Hoje em dia, se você gostar de leite, faz você de nazista. Assim, a internet é um antro de imbecis. A internet é um esgoto aberto. O que você mais encontra é gente imbecil e idiota nas redes sociais, com QI negativo, nível primata, que não sabe nem escrever as coisas direito, já vai pra cima, já vai atacar os outros. Isso é um dos motivos que eu parei de usar o Twitter, tá? Hoje é só YouTube e o Twitter tá parado lá, velho. E como eu disse, e nessa situação, não só eles vão discordar de você, te xingar e te atacar, mas eles vão te fazer ameaça. E como eu disse, cara, é que nem o caso da Hebe e do The Last of Us. 99,9% das ameaças vai ser feita por Enzo de 14 anos, com foto de anime do Kakashi, que não sabe fazer o ó com o cu e que não concorda com você e tá putinho, então ele vai te ameaçar de morte. Mas não vai acontecer nada, porque é uma criança que tá te ameaçando. É uma criança que nem sabe o que tá falando, entende? Agora, gente, olha esse e-mail aqui, né? Vai buscar endereço da creche pra pular no pescoço de cada um. Vai entrar na sua casa e explodir a cabeça dos seus parentes. Gente, deixou de ser shit talk de Twitter, deixou de ser, sabe, post imbecil de Twitter pra virar uma ameaça séria, inogenta e detalhada. E vale lembrar, o cara sofreu doxing, as informações pessoais desse cara estão disponíveis nas redes sociais. Então vocês entendem como, tipo, escalou num nível criminoso? É bizarro, é bizarro, não tem mais condições do que estar aqui. E é por isso que justamente o Rodrigo Baltar depois foi no Twitter, eu acho que ele acabou, né, virando e falou, ó, vou parar de falar sobre essa coisa porque nem ele aguenta mais, né? Ele fez uma postagem no último dia 8 de julho e falou o seguinte, continuou sendo ameaçado de morte por algum idiota da comunidade de TRP. Postei no Twitter uma das ameaças e tive minha conta bloqueada. Fui obrigado a remover a publicação. As pessoas por aqui têm cerebelo de orangotango, idolatram um bandido e não serei eu quem vai. mudar isso. E isso tudo também é uma verdade, né, como eu disse. O brasileiro médio tem um QI inferior a certos chimpanzés, então ele tá certíssimo nisso. E de fato o brasileiro adora idolatrar bandido e não vai ser ele que vai mudar essa perspectiva. Então, olha que situação bizarra, né, cara? E ele sofreu duas vezes, né, porque ele que tem as informações vazadas, ele que é ameaçado e ele que é banido. É bizarro, cara. É bizarro. Eu sei que a situação toda aqui é totalmente desproporcional. Eu acho que a gente pode sim debater sobre o que as pessoas fazem, por exemplo, no GTRP, no que é aceitável de se fazer no GTRP. Como eu falei, acho que tem linhas, acho que tem certas coisas que todo mundo concorda que é absurdo demais se fazer. Então, acho que a gente pode ter esses debates, né? Se você acha que queimar o cara no pneu digital ali tá de boas, é uma perspectiva sua. Eu já tenho outra perspectiva. Legal, a gente pode discordar. E sim, o Rodrigo Baltar foi lá e chamou os caras de acéfalo, né? Chamou de esgoto. O Rodrigo Baltar foi sim desrespeitoso, foi sim agressivo. E o Rodrigo Baltar caçou pra cabeça falando dessa maneira, não caçou? Caçou. Mas, ou, fazer doxing, ameaçar, falar que vai pegar a criança na creche, que vai se puro de cabeça. É, se a galera xingasse ele de volta, eu acho que ele não ia ligar, né? Porque ele tá xingando também, mas aí passou um pouco do ponto, né? Um pouco não, pra caralho, brother. Ele foi desrespeitoso, chamou de esgoto, chamou de acéfalo, chamou de um monte de coisa. Por mim, vai lá e xinga o Rodrigo Baltar também, então. Vai, porque ele te xingou, então, acho que chumbo trocado não dói. Mas, porra, chegou num nível alarmante, criminoso, e isso daqui é caso de polícia mesmo, cara. Isso daqui é caso de investigação, é caso de cadeia, porque vira uma ameaça séria, vira uma ameaça direta, e tem doxing no meio, tem hacker aqui envolvido no meio. Então, é um caso absurdo, eu achei totalmente desproporcional, injusto o que tá acontecendo aqui, e é por isso que a gente queria passar essas informações e debater com vocês sobre isso tudo que aconteceu agora há pouco, né? E, inclusive, o Baltar, uns dias atrás, ele postou um vídeo falando sobre esse caso também no canal dele, então dá uma assistida lá, porque daí assim você vai saber também mais detalhadamente a opinião dele sobre o RP e etc. Porque a gente fez um apanhado geral aqui e deu a nossa opinião, mas você pode ver a dele lá, um vídeo de 20 minutos, ele explica bem, e é isso. É basicamente isso. Então, agora que vocês estão cientes desse caso todo, eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso, tanto da questão do GTRP quanto o caso que tá rolando com ele. Enfim, deixem sua opinião nos comentários, bora debater, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Eu convido vocês também a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do Mundo dos Games, e checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho